ENIGMA DO ORIENTE Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, tudo bem com vocês? E o nosso tema hoje é o que você significa para essa pessoa, pessoal? Vamos descobrir o que você significa para essa pessoa neste momento? Você vai pensar numa pessoa e nós vamos descobrir o que você significa para essa pessoa Traz a energia dessa pessoa para cá Lembrando para vocês, tá? Que é uma tiragem coletiva com várias energias Portanto, se não combinar com a sua realidade, faça uma consulta particular, tá bom? Esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva O que você significa para essa pessoa neste momento? Opção 1, o baralhinho da nossa querida Santa Sara Opção 2, o baralhinho da nossa querida Nossa Senhora de Fátima 1 e 2 são para pessoas que já tiveram algum tipo de relacionamento com essa pessoa Opção 3, Santa Bárbara Opção 4, Nossa Senhora Aparecida Para quem nunca teve nada com essa pessoa Mentaliza a pessoa, por favor, tá? Traz a energia dessa pessoa para cá Para que possamos descobrir Agora, nesse exato momento O que você significa para ele ou ela neste momento Não conseguiu fazer a sua escolha? Dê uma pausa no vídeo Eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão extenso, tá bom pessoal? Quero lembrar vocês, tá? Que é uma tiragem com várias energias Portanto, se não combinar com a sua realidade Faça uma consulta particular WhatsApp 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho Em especialidade na área amorosa Quero agradecer a todo mundo que tem deixado o like Tem se inscrito no canal Tem compartilhado os vídeos, tá? Nos grupos de WhatsApp Eu já, na verdade, eu já dei uma consulta para uma pessoa que faz isso demais, tá? É a Camila, lá de Porto Alegre Valeu Camilinha, obrigado aí Aqui no canal Enigma é assim Você faz e você recebe Tá bom? Jogamos busos, tarô e também baralho cigano, tá bom? E temos a promoção Onde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico Resposta via gravação de áudio Pelo WhatsApp E temos também a quarta-feira maluca agora É São consultas de 30 minutos Via videochamada por 100 reais Só que acaba rápido, pessoal Então, portanto, não espera chegar a quarta-feira Para mandar o seu comprovante de depósito, hein? Chama, pergunta se tem vaga antes de depositar Porque termina muito rápido as vagas, tá bom? Esse é o canal Enigma do Oriente Quem já fez a consulta sabe que vale muito a pena Tá bom? Muito obrigado E vamos para a opção número 1 Da poderosa rainha do povo cigano Santa Saracali, gente É uma energia maravilhosa da Santa Saracali Optchau-riô, salve o meu povo cigano Salve o povo da boa-fé O que você significa para ele ou ela neste momento? Opção 1 Santa Saracali Lembrando que a opção 1 São para pessoas que já tiveram Algum tipo de relacionamento sério, tá bom? Salve Santa Saracali Vamos ver o que você significa Para ele ou ela neste momento Mentaliza Mentaliza a pessoa Vamos ver, pessoal Para você que escolheu a opção número 1 Da nossa querida Santa Saracali O que você significa para essa pessoa? Tudo É, é isso aí Tudo Essa pessoa aqui, gente Não vai desistir de você, tá? É uma pessoa que ela está esperando realmente Passar o tempo para poder tentar de novo Uma reaproximação com você, tá? Essa pessoa realmente pensa muito em você Tanto que chega a sugar sua energia Essa pessoa tem medo de te perder E tem um arrependimento Por algo errado que possa ter feito com você, tá bom? Para muitos aqui, essa pessoa te enganou E ela está decepcionada com ela mesma, entendeu? E quer finalizar esse ciclo de distanciamento de vocês E ter uma nova oportunidade de voltar na sua vida, tá? Você significa para essa pessoa a felicidade Você significa o amor, tá? Você significa o parceiro ou a parceira ideal para a vida dela E por isso que essa pessoa gostaria, sim De ter uma nova oportunidade De estar na sua vida De resolver o problema que aconteceu entre vocês, tá bom? Essa pessoa aqui, ela faz planos Para ter uma estabilidade com você novamente Para ter momentos felizes ao seu lado É uma pessoa que ela quer celebrar com você Uma ocasião inesperada Ela deseja, sim, realmente voltar na sua vida De uma forma mais ampla De uma forma onde ela possa voltar para ficar Aonde vocês possam Se unificar novamente Para realizar todos os desejos de vocês Essa pessoa aqui está totalmente arrependida De ter saído da sua vida E hoje ela vibra muito Um sentido novo na vida dela Aonde você faz parte Essa pessoa aqui Tem uma conexão de pensamento muito forte com você E o maior desejo dela realmente É voltar para a sua vida É ter pelo menos uma oportunidade De ter uma conversa Franca com você Aonde vocês possam ver realmente Se vale a pena Vocês tentarem mais uma vez, tá? Essa pessoa pode ser mais velha que você Na idade Ou no pensamento Mas isso não importa Essa pessoa realmente A ficha dela caiu E hoje você significa para essa pessoa Você significa o caminho O caminho da felicidade Do amor e da prosperidade O caminho da harmonia familiar Aqui essa pessoa tem muito desejo por você E esse desejo que vai levar essa pessoa A ter coragem Para tomar uma iniciativa Para realmente trazer uma solidez A relação de vocês, tá bom? Muitos aqui estão separados E essa pessoa deseja regressar na sua vida, tá? Ela quer realmente construir A família de novo com você, né? Aqui é uma energia muito forte De arrependimento De sofrimento Sem você essa pessoa se sente sozinha Ou sozinho, tá? E tá passando por um momento De desestabilização Com essa separação que vocês tiveram Está com sentimento de derrota Não está bem Está arrependido por alguma coisa Que possa ter feito a você E por vocês terem se separado E ela sabe que a culpa foi dela E vejo ela querendo consertar isso tudo aí Tá bom, pessoal? E está com muito medo Que realmente esse rompimento dessa vez Seja para valer Isso aí está muito forte Na mente dessa pessoa E você significa para ela a felicidade Qual o recado do universo Para você que está vendo esse vídeo? Este pode ser o seu único e verdadeiro amor Você já conhece o parceiro da sua vida Ame-se primeiro À medida que você se ama Você realmente atrai o par romântico para você O que acontece aqui? O universo está alertando você Que quando você se ama primeiro Se coloca em primeiro lugar Você atrai o amor de uma forma real Você atrai o amor para você De uma forma mais digna Você não fica Você não fica Mindingando o amor de ninguém Então o amor próprio faz isso Quando você tem amor por você Qualquer pessoa que vier no seu caminho Ela vem somar Se não somar, ela some Entendeu? Mais ou menos assim que funciona É uma tiragem com várias energias Se não combinar com a sua realidade Participe da promoção Faça uma consulta particular Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548 Promoção onde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico Resposta via gravação de áudio Pelo WhatsApp E tem a segunda promoção Da quarta-feira maluca Exatamente isso 10 vagas para 10 consultas Via videochamada Por R$100 São para as primeiras 10 pessoas Vamos lá pessoal Canal Enigma do Oriente Quero agradecer a todo mundo Que tem deixado os comentários Todo mundo que tem se inscrito no canal Todo mundo que tem ativado o sininho Muito obrigado Gratidão total a vocês Alô Portugal Alô Alemanha Alô México Paraguai Uruguai Todo mundo ligado no canal Enigma do Oriente Pessoal do Brasil Pessoal do Maranhão Manaus Alagoas Recife Pessoal de Pernambuco Belém do Pará Eita Tá todo mundo aqui Rio Grande do Sul Também tem peso aqui no canal Muito obrigado Cadê o pessoal do Ceará? Dá um uei aí Quem tá assistindo o vídeo E é do Ceará Tem Cearense aí Assistindo o vídeo? É Cearense que se fala? É, né? É Cearense Tá certo Opção 2 é da nossa querida Nossa Senhora de Fátima Pra quem já teve um relacionamento Com essa pessoa Pra você que já teve Relacionamento com essa pessoa Hein pessoal Mentaliza a pessoa Traz a energia dessa pessoa pra cá E vamos ver E vamos ver juntinhos O que você significa Pra ele ou ela Neste momento Gente Eita Que tema é esse Hein gente? O que você significa Pra essa pessoa Nesse momento? Canal Enigma do Oriente É o canal da Coruja Eu sou Igor Silva Bom pessoal Vamos ver aqui Opção 2 Da Nossa Senhora de Fátima O que você significa Pra essa pessoinha Que você trouxe aqui Para a mesa de jogo Mentaliza essa pessoa Vamos ver O que você significa Pra você que fez A sua escolha Pela opção 2 Da nossa querida Nossa Senhora de Fátima Lembrando Que a opção 2 É pra quem já teve Um relacionamento Com essa pessoa Bom gente Aqui resumindo Aqui de uma forma real Você representa muito Pra essa pessoa Se você está separado Dessa pessoa Vai ter uma grande virada E vocês vão ficar juntos Tá bom? Simples assim Vai ser reconstruída A história de vocês Houve um rompimento Que vai passar Por uma transformação E vocês vão voltar A ficar juntos Sim Por quê? Porque você significa Pra essa pessoa Segurança E estabilidade afetiva Você representa A paixão O amor Tá? Você representa Pra essa pessoa Aqui Uma relação Sólida Essa pessoa Tem em você Uma admiração Muito forte Existe um amor Existe paixão Existe desejo Por isso que essa pessoa Vai tomar iniciativa E vai agir Tá gente? Essa pessoa Que gosta De você E essa pessoa Que não vai Realmente Desistir de você Ela quer conquistar Tudo ao seu lado Ela quer estar Ela quer estar ao seu lado Pra poder vivenciar Uma vida Que ela sempre Desejou ter Tá? Eu vejo aqui Essa pessoa Dizendo Querendo dizer Pra você O seguinte Você significa O pensamento Chegou Essa pessoa Vai agir Pra tentar Recuperar você Pra vida dela Pra recuperar Essa relação É uma pessoa Que tem muito Apego a você Tem muita paixão Tem muita vontade De te ver E o pensamento Dessa pessoa Estar em você Tá? Essa pessoa Aqui Gente Tem quase Uma obsessão Por você Essa pessoa Aqui te deseja Muito Quer ter algo Sólido Sério Com você Novamente Porque existe Muito amor Aqui Essa pessoa Vai se comunicar Com você Não demora Vai vir mensagem Essa pessoa Te vigia Tá? Essa pessoa Vai te procurar Aqui Pra opção Número 2 E não demora Tanto como você Possa achar Tá? Essa pessoa Hoje Sabe realmente A importância Que você tem Na vida dela E por isso Ela vai realmente Vim De uma forma Mais ampla De uma forma Mais forte Atrás de você Porque Essa pessoa Sabe que você Faz parte Da vida dela E ela quer Vivenciar A história dela Ao seu lado Recado do universo Pra você Ame-se primeiro Se coloque Em primeiro lugar Dessa vez Que aí você Vai ter O melhor relacionamento Da sua vida E aqui sim Diz Reconciliação Alguém do seu passado Está voltando Pra sua vida Realmente Vocês vão Voltar Você Essa pessoa Lembrando Gente Que é uma tiragem Com várias energias Não tem como Combinar com todo mundo Tá? Se fosse assim Seria ótimo Por isso A importância De você Participar E fazer Uma consulta Com a sua energia Tá bom O WhatsApp Está aqui 21997037548 Fazemos e desfazemos Qualquer tipo de magia Especialidade na área Amorosa Somos do canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Quero Quero Lembrar vocês Da promoção Aonde eu respondo 5 perguntas Por um valor Simbólico Resposta Via gravação De áudio Pelo WhatsApp Sem necessidade De marcar horário Tá bom? Jogamos Búzios Tarô E baralho Cigano Deixe o seu like Ative o sininho Se inscreva no canal Vamos falar agora Da opção número 3 Da nossa querida Santa Bárbara Vamos ver aqui A opção número 3 Para quem nunca Teve nada Com essa pessoa Vamos ver O que você Significa Para essa pessoa Neste momento Você vai mentalizar A pessoa E vamos descobrir O que você Significa Para ele ou ela Neste momento Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Mentaliza essa pessoa Traz energia Dessa pessoa Para cá Por favor Quem está gostando Deixa o coração Aí gente E o canal da simpatia Vai ficar pronto Essa semana Quero ver quem Vai se inscrever lá As melhores simpatias Você vai achar No canal Enigma do Oriente Também Canal de simpatia Vou deixar o link Vou fazer o canal Essa semana Muita gente Querendo simpatias E vamos fazer Simpatias Dica de banho E dicas de simpatia Tá bom? Gente As simpatias São aquelas simpatias Poderosas Basta ter fé A simpatia Só funciona Se você tiver fé Opção número 3 Da nossa querida Santa Bárbara Vamos ver O que você Significa Para ele Ou ela Neste momento Lembrando Lembrando que São para Pessoas Que nunca Tiveram Nada Com essa Pessoa Tá bom? Somos do Canal Enigma do Oriente Esse é o Canal Que mais Cresce Quero mandar Um alô Para o pessoal Doceasa Aqui do Colu Bandeir São Gonçalo Alcântara Pessoal Opção 3 Da nossa querida Santa Bárbara O que você Significa Para essa Pessoa Neste Momento Meus amigos Você significa Para essa Pessoa A paixão Você significa Alegria Você significa Um presente De Deus Tá? Essa pessoa Tem muito Desejo Por você Você é a novidade Que aconteceu Inesperadamente Na vida Dessa pessoa Essa pessoa Estava mal E você Chegou do nada E trouxe Alegrias Trouxe esperança Você trouxe Uma vontade De reviver E eu vejo Essa pessoa Aqui agarrando Essa oportunidade Tá? Essa pessoa Já tem um apego A você Entendeu? Não fala É uma pessoa Que guarda Para ela Mas essa pessoa Aqui Ela adora O seu ponto De vista Ela gosta De como você Tem sempre Uma solução Para tudo Como você Tem sempre Uma palavra Amiga Para dar Essa pessoa Está encantada Está apaixonada Por você É uma pessoa Um pouco Turrona Não fala O que sente Mas no fundo Ela sabe Que vale a pena Lutar por você Que você É a pessoa Que veio Botar ela No eixo Tá? Eu vejo Que essa pessoa Conta muito Com a sua Presença Na vida Dela Essa pessoa Aqui E você É uma pessoa Que vocês Vão vivenciar Uma transição Muito forte Tá pessoal? Você está chegando Na vida Dessa pessoa Para trazer Um novo caminho Um novo panorama Para ela ter Uma nova jornada Ao seu lado Eu vejo Eu vejo aqui Pessoas Realizando O sonho Uma das outras Tem tudo Para você Essa pessoa Realmente Vivenciar Um relacionamento Muito Mas muito Forte Eu vejo Aqui Essa pessoa Querendo Vibrando Ao seu lado Um sentimento De liberdade Um sentimento De libertação É como se Essa pessoa Tivesse Renascido E você Fez isso Com essa pessoa E o fato Dela querer Viver o agora Ao seu lado Vai fazer ela Se envolver Com você De uma maneira Mais ampla Essa pessoa Aqui vai tomar Uma atitude E vai agir Vai deixar fluir Tudo que ela Está sentindo O que ela está Sentindo? Paixão Amor Acreditando Nos seus sentimentos Também E na possibilidade De vocês Realmente Terem Algum relacionamento Mas de uma forma Madura De uma forma De uma forma Diferente De tudo Que ela tenha Passado Porque essa pessoa Aqui Sempre foi uma pessoa Muito indecisa Passou por vários Sacrifícios Mas aí você chegou E está demonstrando Para ela Que vale a pena Acreditar Que o amor Existe Para quem Acredita Gente O amor existe E esse amor Tem nome Essa pessoa Te vê Como uma possível Parceira Ou parceiro Para a vida Dela Qual o recado Do universo Para você Sim Esta pode ser A sua alma gêmea Olha isso Pessoal Faça um esforço Grande amor Grande amor Vale a pena Dar O primeiro passo Gente Vale a pena Você se entregar A essa pessoa Essa pessoa É um presente De Deus Nos seus caminhos Que lindo Que lindo hein Canal Enigma do Oriente Esse é o canal Da coruja Não combinou Com a sua realidade Você acha que não tem Nada a ver com você Faça uma consulta Particular Nosso whatsapp É o 2199 703 7548 Fazemos e desfazemos Qualquer tipo de trabalho Em especialidade Na área amorosa Temos uma promoção Onde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico Resposta Via gravação de áudio Pelo whatsapp Sem necessidade De marcar horário Tá bom Quero agradecer A você Que está se inscrevendo No canal Você que está Deixando o seu like Você que está Ativando o sininho Você que faz questão De participar do canal Até você Que dá dislike Aí Por uma forma Que não dá pra entender Mas tudo bem É um direito Que você tem Mas eu desejo Pra você Muita luz Tá O seu dislike Ele só me faz Também crescer Ainda mais Porque é importante Saber que eu posso Melhorar Entendeu E ao contrário De você Eu acredito No meu potencial Entendeu Muito obrigado Por você existir Na minha vida Também É Desejo a todos Muita luz E vamos Vamos pra opção Número 4 A opção Da nossa Querida E poderosa Nossa senhora Aparecida Pra você Tá Que é uma pessoa Do bem Uma pessoa Que acredita No amor Vamos ver Vamos ver Hoje O que você Significa Na vida Dessa pessoa Lembrando Que é pra você Que nunca Teve nada Como esse Ser humano O que você Significa É uma pessoa Que você está Conhecendo agora É uma pessoinha Que você já Conhece Mas começaram A ter uma intimidade Agora Estão começando A se falar Mais agora O que você Significa Para essa Pessoa Lembrando Que é uma tiragem Com várias energias Não tem como Combinar com todo mundo Por isso A importância De você Fazer Uma consulta Particular Tá bom Canal Enigma Do Oriente Vamos ver Pessoal Recado Do universo Pra você Mentaliza Aí Opção 4 Da nossa Querida Nossa Senhora Aparecida Nossa Senhora Mesmo O que você Significa Para essa Pessoa Traz Energia Dessa Pessoa Para cá Por favor Então Pessoalzinho É Pessoalzinho Pra você Que escolheu Opção Número 4 Da nossa Querida Nossa Senhora Aparecida O que você Significa Para essa Pessoa Você Significa A energia A espiritualidade Ao amor Você Significa O sucesso Essa Pessoa Te Acho Uma Pessoa Iluminada Te Acha Uma Pessoa Sincera Uma Pessoa Amorosa Acha Que você É Um Presente Da espiritualidade Para ela Essa Pessoa Te Ama Tem Um Sentimento Para você Forte Já Tem Uma Paixão Grande Não Fala É Uma Pessoa Orgulhosa Tá Não Fala Essa Pessoa Aqui Quando Você Chegou Essa Pessoa Estava Realmente Passando Por Uma Grande Dificuldade Passando Por Um Termino Passando Por Tristeza Mágoas E Você Chegou Assim Do Nada Tá Aí Você Trouxe Para Essa Pessoa O Que A Estabilidade O Equilíbrio Aí Essa Pessoa Está Se Recuperando E Começou A Gostar De Você Porque Você Chegou Do Seu Jeitinho Falou Demonstrou Para Ela Que O Amor Existe Trouxe Alegria Com Isso Você Trouxe A Ela Uma Vontade De Vivenciar Amor Muitas Pessoas Se Reencontraram Amizade Antiga Eu Sei Que Essa Pessoa Está Encantada Com Você Essa Amizade Eu Vejo Sorte Eu Vejo Uma Aliança Acontecendo Entre Vocês E Vocês Tendo Um Relacionamento Sim A Palavra É Um Relacionamento Essa Pessoa Veio Para Ficar Na Sua Vida Essa Pessoa Que Tem Desejo Tem Paixão Tem Atração Você É Uma Muito Desejo Aqui Pessoal A Pessoa Acredita Nos Seus Sentimentos Também E Não Vai Desistir De Você E Vocês Vão Se Envolver Amorosamente Muita Carta De Pausa Aqui Muito Desejo Sexual Vocês Se Complementando Vocês Realmente Se Entregando Um Ao Outro Aqui Eu Vejo Para Vocês Sucesso Alegria Vitórias Notícias Favoráveis E Vocês Estão No Caminho Um Do Outro Para Ter O Relacionamento Fatores Religiosos Estão Afetando A Sua Vida Amorosa Você Tanto Pediu Um Amor A Espiritualidade Trouxe Para Você Vocês Vão Ter Uma Conversa De Coração Para Coração E Aí Vocês Vão Realmente Se Entregar Um Ao Outro Esse Gente É O Canal Enigma Do Oriente Eu Sou Igor Silva Desde Já Agradeço A Vocês Um Ótimo Dia Uma Ótima Tarde Uma Ótima Noite Que Cada Um De Vocês Seja Abençoado Pela Nossa Senhora Aparecida Que A Nossa Senhora Abre o Caminho De Todo Mundo Independente Da Sua Religião Acredite Na Espiritualidade Em si Que Você Vai Conseguir Seu Objetivo Você Não É Melhor E Pior Do Que Ninguém E Você É Capaz De Conseguir Os Seus Objetivos Se Gostou Deixe O Like Ative O Sininho E Se Inscreva No Canal